Esse é um dos maiores erros dos pequenos e médios empresários. É fazer post só de produto. Post de produto, ele tem um problema só. Ele é necessário, no seu caso, mais ainda. Mas o problema é que ele não é suficiente para a gente ter uma empresa lucrativa. Sabe por quê? Não é? Todo mundo pode bater uma foto, da coxinha de galinha do salgado, como é essa que eu estou dizendo, ou está no Instagram. Todo mundo pode dizer que tem uma coxinha muito boa, maravilhosa, mas aí eu vou ver as fotos e vou dizer que não sei qual é o melhor. Tanto faz comprar de Miriam ou comprar de José. E quando eu digo tanto faz, aí entra a questão de preço. Porque se tanto faz, se Miriam é igual a José, eu vou comprar do mais barato. E quando eu compro do mais barato, o que acontece? O número desce. Oi, Miriam. Boa noite. José, e você, como é que está? Tudo bom? Então, graças a Deus. Conta pra gente aí, que cidade você está falando, né? E o que é que a sua empresa faz? Tem uma fábrica de salgados, mora em Guarapari, no Rio de Janeiro. Quantos anos tem sua empresa já? Qual é a pergunta, Miriam, que você tem dia para me fazer hoje? É, hoje o que eu trouxe para te perguntar é sobre o Instagram. Como criar o Instagram para vender? Como que eu vendo o Instagram ser uma das minhas fontes de venda? Por que você acha que o Instagram seria a sua fonte principal de vendas? Qual a sua suspeita em relação a isso? Ah, porque a maioria das pessoas hoje só procuram rede social. Eles hoje não querem mais procurar, ligar, conversar, ir até a empresa. Não, o negócio hoje, tudo eu vejo que se procura na rede social. E no seu caso, você acha que o Instagram é onde o seu cliente está mais ligado, né? Sim, sim. Onde visita a página, né? Onde eles procuram, muitos clientes falam. Eu vi no Instagram. Mas deixa eu te perguntar uma coisa antes. Com esse olhar, né? E eu sei, você já é minha aluna, a gente já conversa um pouco, mas as pessoas que estão nos ouvindo aqui não sabem exatamente o que é que você faz. Me fala um pouco qual é a sua clientela principal. Para quem que você está... Que tipo de clientela você quer atingir com o seu Instagram? O principal hoje são bufês, né? Porque a minha fábrica, ela revende para bufê. Então, eu tenho a minha âncora hoje ao bufê. Perfeito. Bom, me faça um favor, Miriam. Escreve aqui, nessa área de comentários, o nome da sua página do Instagram. Ah, já estou vendo aqui. Miriam Salgateria. Olha que legal. Vamos lá. Eu vou... Eu vou pegar aqui o meu outro telefone aqui. Vou... Vou lá no seu Instagram para a gente olhar. Ele está para vender, né? Quer ver, é isso? Estou com ele aqui na minha mão. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, né? Eu e você, quem está nos ouvindo aqui, é que as nossas mídias sociais, elas, de alguma forma, elas nos representam na pessoa física. Ou na pessoa jurídica. Quer dizer, as nossas mídias sociais nos representam porque são elas que falam por nós. Então, eu falo alguma coisa, coloco isso na mídia social, distribuo esse conteúdo para o meu público e o meu público, quando me ouve, fala comigo. Mas ele não fala comigo. Ele está falando com a mídia social. O que significa que tudo que eu colocar no Instagram deveria ser um post, uma mensagem que fizesse com que eu me comunicasse com o cliente. Eu preciso me comunicar com o cliente nessa hora. Falar com ele, né? De maneira que eu consiga vender através do Instagram e consiga ter lucro, né? Porque o lucro vem a partir de uma venda boa, uma venda lucrativa, porque se eu fizer uma venda ruim, eu vou ter o direito de ter lucro, né? Essa observação que eu coloquei é muito importante do que a gente vai falar daqui pra frente, certo? Bom, eu estou vendo aqui que tem um post, o primeiro post, é um post que fala de Bolsonaro. Então, essa é a primeira regra, quer dizer. Sim. Você, você, Emiliano, né? E eu, por exemplo, também, você não vende nada que tenha relação com política. Você vende saudável. Quer dizer, sua empresa... Não. Mas foi postado errado isso aqui. É porque eu tenho os dois Instagram no mesmo celular. Aí o pessoal e a empresa. E foi postado errado. Agora que eu estou... Mas você não deveria postar isso nem no seu pessoal. Olha que interessante. Olha que interessante isso. Quando a gente fala sobre política, a gente afasta, eventualmente, um cliente, que poderia ser um cliente muito bom seu, mas que se ele for de um partido diferente daquele que você defende, ele não vai comprar de você. E a empresa não tem nada a ver com isso. A sua empresa não tem nada a ver com isso. Então, a gente não deveria... Essa é a minha visão, tá, menina? Tem pessoas que têm uma visão diferente. A gente não deveria falar sobre política, nem sobre futebol, nem sobre aquilo que é tudo muito polêmico, que gera muita, sabe, briga. Quando a gente fala de negócio, negócio é negócio. Negócio, você está ali, e eu estou no meu, né? Para a gente fazer uma coisa só. Servir o nosso cliente, ter lucro com isso. Acabou. Vou pegar aqui um outro. Aí tem alguns que são sobressalgados, outros sobressalgados, outros sobressalgados, outro... Aí tem um que fala assim, da velhice os passos são lentos, porque o velho carrega uma criança, um jovem, um adulto, da própria história. Belíssimo isso aqui. Mas não tem nada a ver com o que você faz. Zero. Então, não é para publicar nos sites, vocês empresários estão me ouvindo, e a gente tem dúvida, eu vi um milhão em que eu estou falando, a gente tem dúvida sobre isso. Não tem, não tem por que você fazer isso, porque, a não ser que você quisesse publicar, por exemplo, tem uma linha tênue, tem uma zona que se complementa. Se você quiser publicar, por exemplo, um post que fala sobre felicidade, mas você fala que a felicidade está associada à pessoa receber um presente, e esse presente pode ser um pacote de salgados, aí tem relação com o seu negócio. Porque você não está mentindo, você está falando a verdade, você está dizendo, as pessoas ficam felizes com esse presente, e um presente de salgados é uma coisa maravilhosa, a pessoa não me... Aí você associa uma mensagem com o seu business, com o seu negócio, entendeu? Fora disso, não que você não possa fazer, mas minimize. as pessoas, Miriam, e você vai entender muito o que eu vou falar agora, nós estamos vivendo numa sociedade super ocupada, as nossas cabeças estão muito ocupadas de um monte de coisa, né? É Netflix, é Globo, é política, é jornal, é WhatsApp, é um inferno na cabeça da gente. Então, para você prender a atenção do cliente, o seu cliente, prender ele, segurar a atenção dele, você tem que ser muito afiada, muito precisa, você tem que falar sempre, não é da mesma coisa, mas é do mesmo tema que é salgado. O melhor salgado de Guarapari, o melhor... Entendeu? É isso. Bom, aí peguei um posto Feliz Páscoa, isso é legal, mas... Deixa eu ver como é que ele está aqui, peraí. Mas olha, ele está assim, Feliz Páscoa, é bom, esse posto não está bom, meu amigo. Esse é o momento de celebrarmos o Renascimento e agradecimento pela vida. É legal, eu gostei. Porém, poderia ter uma chamadinha aqui. E aí, você já encomendou, não sei se é isso que você vai falar, tá? E aí, você já pensou, já pensou como é que vai ser o seu Páscoa? Se você não pensou, eu posso dar uma sugestão. Clique aqui. A pessoa clica, vai para um outro post onde você vai falar sobre uma sugestão que você queria. então, a pessoa vai ser atraída, atraída no sentido positivo da palavra, não é fazer pegadinha, não. Porque você está dando uma mensagem legítima, você quer realmente dar Feliz Páscoa para o seu público, você não está enrolando ninguém, mas você vende saudados. E aí, você quer ajudar as pessoas a terem o melhor Páscoa. E para elas terem o melhor Páscoa, você pode ajudar, não pode? Um pacote de saudade. entende? Sim. Então, se associa. A gente não deve associar, Miriam, quando é uma coisa falsa. Quer dizer, eu sou oportunista. Não, não, você não é oportunista nessa hora. Você está dando a oportunidade para o seu cliente na Páscoa contar com você para deixar a mesa dele mais bonita, mais saborosa com os saudades que você fornece. Esse aqui dá vontade de comer, está bem apetitoso esse troço aqui, viu? Óbvio aí. Nossa Senhora, acho que eu fiquei com água na boca. Isso aqui eu acho que é esfirra, né? Esfirra, é isso? Nossa Senhora. Esfirra e empadinha de queijo. Aí tem aqui, ó, a mesma coisa, 8 de março, dia da mulher. Quer dizer, aqui você poderia ter colocado uma mensagem, você como mulher, mulher empreendedora e que tem a maior fábrica de salgada em Guarapari. Estou errado? Então você poderia, nesse dia das mulheres, dar uma mensagem para elas. e aí você conecta com as mulheres nessa hora e elas vão ficar interessadas se estiverem no seu público, se elas estiverem no seu público, elas conectam com você e elas vão estar interessadas. Imagine uma mulher, pronto, vamos pegar esse exemplo. Imagine uma mulher que é dona de buffet, empresária, vê uma mensagem com você, ela nunca ouviu falar de você, está em, Vila Velha não, Vitória, está lá em Vitória e aí nunca ouviu falar de você porque está mais longe de Guarapari, por exemplo, não longe, mas está mais longe, aí de repente, dia da mulher, ela já recebeu os presentes, está mais feliz e tal, eu espero, e aí ela vê uma mensagem sua com essa conexão falando de sete anos de empresária e tal, apesar de ser mulher e ter sido mais difícil conseguir, aí ela conecta com você e aí ela vai descobrir que você tem uma fábrica de salgados, aí quem sabe essa mulher que tem um buffet, ela está com alguma dificuldade de conseguir salgados de qualidade, como você sabe que tem, você me contou que tem, bifes tem, e aí? Sim. Você acha que ela vai ligar para quem? Sim. Porque conectou com uma mensagem legítima, está entendendo, Miriam? Então, é isso que eu estou transmitindo para você, é sempre, toda vez que você for colocar um post no Instagram, e eu vou dar algumas ideias para você hoje, você tem que pensar assim, isso que eu vou colocar aqui, conecta com o meu cliente, conecta, legal, ajuda ele, não ajuda, só conecta, mas não ajuda, mas como assim, entendeu? Pois é, se você só falasse dessas coisas todas da mulher, quando você coloca um post com ele, você conectou, mas não ajudou em nada no sentido do seu negócio, né? Fornecer para... Sim. Então, essas perguntas têm que ser feitas assim. Bom, vamos lá. Esse aqui é outro post de... Que bolinho gostoso, legal isso aqui, viu? Eita, que delícia, a coxinha que você estava procurando, nós vendemos. A outra aqui... Bom, legal. Então, o que eu vejo aqui, se eu passar aqui, se eu passar aqui, vou passando aqui para as pessoas verem também, o que a gente vê mais aqui são o que se chama postes do seu produto. E aí a gente, além de tudo que eu falei, e você como aluna, né? Você está cada vez mais entendendo isso, até porque você é muito aplicada também, a gente precisa criar, vamos dizer assim, dois tipos de conteúdo. Para começar, né? Um tipo de conteúdo que é esse que você está colocando aqui, que é um conteúdo sobre o produto, foto sobre o produto. E como você vende comida, isso é muito legal, porque comida, a gente come com os olhos, não tem só... Então, isso que você está fazendo está certo. Tá bom? Tá legal? Tem que continuar fazendo isso aqui. O que talvez você possa melhorar, aqui você precisa melhorar a qualidade da foto, ela precisa estar mais nítida, uma foto mais... Como é comida, ela precisa estar brilhosa, precisa estar de um jeito que dá vontade de eu pular na tela do computador para pegar. Melhor você fazer menos, menos, e fazer com um celular, mais resolução, ou até contratar alguém. Eu sei que isso custa dinheiro, mas... Fazer algumas poucas fotos de altíssima qualidade, porque aí sim, a pessoa vai bater o olho nessa empada aqui, e vai dizer, pelo amor de Deus, o que é isso aqui? Isso é um negócio do outro mundo. Então, aqui a observação... Eu faria duas observações aqui, duas observações. Eu faria mais que duas, que tem os textos, a gente pode melhorar também, mas, calma lá, uma coisa de cada vez. Vamos primeiro focar nessa coisa da qualidade da imagem, na medida que a gente está tratando de comida. E aí comida... Aqui, olha, o olhão que está... Né? Sim. E o que eu faria também aqui é o seguinte, você... Você pode... Porque você tem muita foto, tem muita foto assim, os pratos com salgados, está vendo? Pratos, ó, pratos com vários salgados. O que você pode fazer também, além disso? Você pode tirar uma foto de um prato com duas empadas só. É como se a empada, a empada, fosse o rei. E não o conjunto, a empada é o rei. É como se a coxinha, ela fosse o rei. Eu sei que você vê demais em miniatura para a festa, mas é como se você engrandecesse ela, para que eu pudesse ver mesmo, que aquilo é um negócio maravilhoso. Como está misturado ali, a minha cabeça tem uma tendência de diminuir o valor do produto. Porque está um monte de coisinha pequena. Isso aqui está bom. Isso aqui está bom. O que eu estou falando é um algo a mais. É você tirar uma foto, além de tirar uma foto com um pratinho com dez empadas, você tira uma foto com um prato menor com duas empadas. Porque aí as empadas vão ficar mais destacadas. Aqui, eu olho mais o prato, olho mais o conjunto, eu não olho a empada. Se você colocar um prato com empada só, ou com duas, eu vou olhar a empada, a empada, a empada. E aí ela fica mais suculenta. Entendi, entendi. Faz sentido? Aham. O que reforça ainda mais a história da foto de quadrado. Mas você alterna, você faz como você está fazendo, mas faz alguns que a gente chama foto de protagonista. É como se eu pegasse um grupo de pessoas. Quando você tira uma foto de um grupo de pessoas, você não sabe direito quem é que está ali. Às vezes tem uma pessoa importante ali dentro, não sabe direito, né? E se eu pegar aquela pessoa e botar na frente, que é uma foto dela, ela vai... Pronto. Aqui, ó. Se eu estiver lá atrás, ou se eu estiver aqui, eu tenho um destaque maior. Essa é a foto. Então, mas se você conversar com um fotógrafo, um cara bom, ele vai... É isso que eu estou falando, ele sabe muito melhor que eu. Então, é outra observação que eu daria para isso aí. Bom, mas uma outra coisa que você tem que fazer também, por ser que todo mundo está me ouvindo aqui, além de postos dos produtos, você precisa fazer postos no Instagram. E lembrando, né, Miriam? Me lembrando, Instagram e Facebook são irmãos, né? O Facebook é dono do Instagram. Eles são irmãos. Então, não tem sentido você publicar um... Estou aqui, vou abrir um parênteses. Não tem sentido você publicar um post no Instagram e não publicar no Facebook. Porque o mesmo post é igual. Já que você publica nenhum daquele trabalho de fazer o posto, publica no outro. Você vai pegar dois públicos. Pega dois. Sim. Tá? Bom, além de você fazer post de produtos, você precisa fazer também postos, mensagens no Instagram, onde você não vai falar do produto. Você vai falar do que o seu produto resolve na... No... No que é? Nos problemas que o seu cliente tem. Me fala um problema de um buffet. Contualidade. Então, você tem... Você tem uma qualidade, você tem uma qualidade, você tem uma... Uma força, né? Uma habilidade, uma força. E o seu cliente tem uma fragilidade nesse sentido. Você, então, pode resolver essa fragilidade dele. Qual é a fragilidade que o seu cliente tem? Ele contrata um buffet, por exemplo, contrata um fornecedor que atrasa e aí ele vai ter um prejuízo enorme na festa. Se não entregar pra ele, não dá tempo de fritar. Pode até perder a festa. Eu já tive vários clientes que me pediu de última hora porque não entregaram a minha mercadoria. Olha aí. Eu já tive vários clientes. Então, imagine você fazendo agora postos onde você não fala mais do produto. Você fala agora do que você acabou de dizer, de um problema que você vai resolver na vida do seu cliente ou de um desejo que você vai ajudar ele a alcançar. O seu cliente. Pegando o buffet, você acabou de matar e não quer. Por exemplo, falar assim, se você tem um buffet e você vive sofrendo com os seus fornecedores porque eles atrasam o tempo todo, agora esse problema acabou na sua vida. Ele vai parar e vai dizer, peraí, quem está falando isso? Quem é essa mulher chamada Miriam que está falando? Se for você, é um vídeo, porque pode ser um posto também, tá? Mas, entendeu? A pessoa vai conectar na hora com você. Porque ela só não vai conectar se ela não tiver esse problema. Mas se ela tiver o problema, ela quer tudo na vida menos atrasar. Tem um fornecedor que atrasa. E quando ela ouve você falar, ela vai dizer, eu quero conversar com ela. Porque sabe, isso é verdade, o que ela está falando. Então, você vai começar a produzir. Com certeza. Vou abrir aqui, vamos lá. Você vai começar a produzir postos agora que são postos que podem ser postos assim com foto, com texto, onde você fala de dores que você resolve na vida do seu cliente. ou de dores que você ajuda o seu cliente. Todo buffet quer, por exemplo, vender uma festa todo dia. E você pode ajudar ele. Como é que você pode ajudar ele? Ora, seu salgado vai ser tão bom que o buffet vai começar a ser muito bem falado na redondeza por conta de você. Não é só por conta de você, claro. Mas você vai ter um peso fundamental. Então, você vai ajudar o buffet a vender mais, a vender mais. Entende? É um desejo que ele tem a ter sólidez financeira. Aquilo que você quer na sua vida, na sua empresa, você vai ajudar ele a ter também. É um outro tipo de post que você pode fazer. Menina, esse é um dos maiores erros dos pequenos e médios empresários. É fazer post só de produto. Esquece post com esse que eu estou falando. Entende? Post de produto, ele tem um problema só. Ele é necessário, no seu caso, mais ainda. Mas, o problema é que ele não é suficiente para a gente ter uma empresa lucrativa. Sabe por quê? Não é? Vou lhe explicar. Porque todo mundo pode bater uma foto da coxinha de galinha do salgado, como essa que eu estou dizendo, botar no Instagram. Todo mundo pode dizer que tem uma coxinha muito boa, maravilhosa. Mas, aí eu vou ver as fotos e vou dizer que não sei qual é o melhor. Tanto faz comprar de Miriam ou comprar de José. E quando eu digo tanto faz, aí entra a questão de preço. Porque se tanto faz, se Miriam é igual a José, eu vou comprar do mais barato. E quando eu compro do mais barato, o que acontece? O lucro. desce. Agora, quando ele compra de você, porque você não atrasa, tem um salgado bom, mas não atrasa nunca, aí ele vai pagar um preço mais alto pelo seu produto, lógico. Ele está disposto a pagar um preço mais alto pelo seu produto, porque ele compra do outro, é barato, mas com risco de atraso. Não faz sentido uma operação tão crítica. Então, o que acontece nessa hora quando você queima mensagem é exclusiva, única, específica do seu negócio, o que acontece? O preço sobe. Sua autoridade sobe. Você se diferencia na multidão. As pessoas querem mais você do que os outros. E com isso, você pode cobrar mais do que a concorrência. Então, é isso. Está claro, Miriam? Está, com certeza. Tem que melhorar e fazer postos diferentes. E fez sentido o que eu falei, não é? Com certeza.